O patinho, a garça, vamos ver o vovô dela, olha que linda, olha, muito linda né, se inscreve no canal, bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amigos e amigas do Facebook, aqui direto das três lagoas, olha lá, ela se pousou lá no fundo, muito linda a garçona, ela está aqui desde cedo, na verdade, passam a noite aqui, são patos do mato, marrecos, é muito bonito, mas são três lagoas, três lagoas, bom dia, boa tarde, uma boa noite para quem assistiu esse vídeo em outro horário, peço que deixe seu like, deixe seu comentário, e ter gerado o que? Mosquito, sapo, olha lá, bonito né gente, vamos filmar ela. Olha, tem uma caminhada de alta definição hoje né, fazer filmagens para o YouTube, mas o que acontece pessoal, é poluição do meio ambiente, né, é degradação do meio ambiente, tá, plástico que fica no meio do, por quê? Por causa que o lixão, ele, com os plásticos, eles voam, vem parar até aqui, né, desce com a água, ainda por cima estão tirando mais terra, tá vendo, ainda estão tirando mais terra aí da barranco, Então, vai formando o que? Vai desbarrancando, né, tá tirando terra do barranco, o que acontece? Desbarranca, né, aí o que acontece? Chove, joga em tudo, pode jogar em tudo, vai virando aquela poça, aqui secou as poças de mosquito, né, E eu vou encerrando o vídeo por aqui, pedindo mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal, canal de utilidades, já foi feito, esse lugar aqui, está aqui desde 2018, No começo foi até bom, mas primeira chuva, mas depois, primeira chuva, porque estava arrastando o asfalto aí para baixo, mas e agora? Agora se tornou um problema, por quê? Porque agora, agora a água está parada aí, você entendeu? Ah, mas ela seca, seca, mas demora, enquanto isso vai formando mosquito, e nisso tem um outro vídeo lá mostrando que o esgoto Desce atrás desse pontilhão aí, ele passa por aí, ó, olha a água, olha a parada, onde eu filmei a larva, e agora eu encerro o vídeo por aqui, pedindo para que se inscrevam no canal, que deixe o like e o comentário, Direto, olha lá, mais um outro pato lá embaixo, lá, não dá acho que para pegar ele agora, ele está escuro, mas direto da Vila Belém, um bom dia para vocês, está nascendo sol aqui, um dia maravilhoso com certeza, Pedindo, não deixe de se inscrever no canal, deixar um like e comentário, hoje tem uns vídeos aí, eu acordei cedo aí, porque não dá para fazer barulho em casa, fazer oficina, né? Reforma de cadeira, então eu peço a vocês, quem tiver doação de cadeira velha, qualquer doação, qualquer artigo velho para a minha oficina, eu fico muito agradecido, e reforma de cadeira, né pessoal? É um projeto aí de lixeiras que eu faço, lixeiras ecológicas, lixeira para todas as calçadas, pessoal, para todas as calçadas, em frente a todas as residências, é a única solução de evitar que esse lixo desça para as bocas de lobo, né? E as bocas de lobo novas, né? Que agora com grades. Gente, eu sou soldador, quem precisar de mim para solda, VIP reforma, VIP arte solda, rua Joana de Ameida Pereira, número 150, bairro Vila Belém, Cafelândia, São Paulo, encerrando aqui direto das Três Lagoas, do Pontilhão, da Vila Belém, está para amanhecer o sol, vou querendo segurar um pouquinho mais para vocês aí, e vamos ver pessoal, se consigo segurar um pouquinho mais para vocês, que saiu o nascer do sol, mas o nascer do sol aí está chegando, daqui a pouco já filmo para vocês, e fiquem todos com Deus, valeu, olha lá o patinho na lagoa.